A CIDADE NO BRASIL 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 É... A nossa ocupação Ela é fruto Daquela luta que houve na SC401 Onde organizou mais de 750 famílias Só deixando claro Mais uma vez um grande déficit habitacional que tem na grande Florianópolis Assim como a denúncia que a gente também fez ao número de terras briladas Ainda tem muito lá deine no Rio de Janeiro, principalmente na época de Florianópolis. Então, nós estamos aqui fazendo essa luta conjunta aqui entre campo e cidade, um fortalecendo o outro, porque, infelizmente, a gente cada vez pode contar menos com o poder público. Então, a gente usa desse espaço como um momento de apelo, mas como um momento de denúncia também para a insuficiência do poder público em querer resolver os problemas da população. Bom, senhores prefeitos, presidente da federação, o ex-prefeito, o prefeito, o bom demorado, o ex-presidente da cidade da Tine, o senhor candidato que está aqui presente, o senhor Gomes, nós gostaríamos de entender esse espaço como espaço da possibilidade também da expressão da representação do povo. Há já visto que a gente imagine e sonha que todo o poder emana do povo e, em nome dele, com ele, para ele, deve ser exercido. Infelizmente, não é isso que a gente sente ao, muitas vezes, buscar se dirigir aos espaços públicos ou às formatações que são feitas, esses espaços de debate, da discussão, por todo o país, de uma perspectiva política, social e econômica mais justa, mais fraterna, mais igualitada. Nesse sentido, nos ressentimos também aqui a ausência de três candidaturas que eu acho que ela tem um papel importante no debate e na consolidação do processo democrático brasileiro, que é a candidatura do Mouros, da Manuela e do Lula, que, inclusive, é o primeiro na lista, o primeiro na lista na unidade dos candidatos que estão aí nas pesquisas. Lamentamos, porque isso acho que enfraquece a democracia, todos que estão no presente, acho que é importante nesse momento. Mas também, por outro lado, enaltecemos a existência desse tipo de conversa que a gente possa, de fato, vir aqui e nos expressar, mesmo que teríamos sido inicialmente barrados e teríamos revistar as nossas bolsas, a partir, inclusive, das possibilidades das ocupações dos povos, das categorias hoje que se colocam como parceiro em muitos municípios, mas que não é colocado devido respeito, é devido à responsabilidade social que, muitas vezes, na velha, a contramão da coreana, da responsabilidade fiscal, com o mesmo espaço, diante da aberração de que é o ajuste fiscal que se tenta fazer com a crise das evites que o povo equipara. Nós, na realidade, construímos, por exemplo, ao longo desses últimos anos, só aqui no município de Rancho Queimado, Águas Mornas, Alvendo Varne, São Bonifácio, 400 habitações, feito em sistemas de produção cooperativada, junto, inclusive, com o proprietário das casas, e que foi um grande alento de municípios que nunca tiveram, na verdade, a possibilidade de habitação popular. Nós estamos reivindicando nessas nossas quatro ocupações que tenhamos, no parto do governo federal, do governo estadual e do governo municipal, entre os possíveis candidatos que venham a se eleger, que a gente tenha, de fato, um espaço para poder, minimamente, a gente ser considerado. É uma parcela importante da população, os ocupantes que buscam, legitimamente, que é resguardar aquilo que vocês, políticos, colocaram na Constituição, a função social da propriedade. Áreas ociosas no Brasil inteiro, nas nossas cidades, que não sejam para lá, não sejam para engordar os bolsos dos seus proprietários. Então, para concluir, nós queremos fazer uma conclamação aos prefeitos aqui presentes, para que eles, de fato, coloquem para valer que o Estado da cidade, a função social da propriedade, e que, inclusive, o processo de assessoria técnica para a educação intersocial, que é uma lei que passa pelo Congresso, e que são leis do povo, são leis mortas. É uma contradição, vou ler. É uma contradição muito grande, né, Dario? Vocês, políticos e nós, construímos leis que são engavetadas, e a gente não entende como que isso acontece. E seria a solução para boa parte da sociedade. Então, agradecemos a todos e a todas. Obrigado.